Onde é que tem o açaí mais delicioso da cidade, Helen? Hum, deixa eu pensar. O lugar é Soft Mania, onde você vai poder trazer toda a sua família pra poder saborear aquele açaí bem nutritivo e cheio de banana, chantilly, morango, leite em pó. Isso mesmo, gente. Soft Mania em dois endereços em Giparaná. Na Avenida Marechal, no centro, em frente à Catedral Dom Bosco. E aqui na Avenida Brasil, entre T6 e T7. Onde tem mesa de jogos, tem playground gratuito pra toda criançada. Por aqui você vai encontrar nas TVs os sabores de milkshake, choco mix, delícia soft, sundae, casquinha trufada, cascão especial. Todas essas novidades é na melhor, né? É na Soft Mania em Giparaná. Agora, Helen, eu gosto de sorvete bem cremoso com cobertura. Olha a maior mesa de cobertura da cidade. É na Soft Mania em Giparaná, onde você vai poder vir com toda a sua família saborear um sorvete delicioso e poder brincar. Dá só uma olhada. São dois ambientes pra você. Soft Mania em Giparaná, você já sabe e eu repito sempre, é a mania de Giparaná.